Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. O homem foi preso pela Brigada Militar na manhã desta quarta-feira, 4 de outubro, quando circulava pelo bairro Arroio Teixeira. Através de denúncia anônima, os policiais militares identificaram o suspeito e efetuaram a abordagem quando ele transitava em uma bicicleta. Seis munições calibre .38 e sete munições calibre .32, além de um cachimbo de craque, foram apreendidos. O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia de Tapes para o registro da ocorrência e, até o fechamento desta edição, ele ainda prestava depoimento. O nome do suspeito não foi divulgado.